Fala que nem Tio Montanha, você assina o pacto. Cara, o Tio Montanha, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu vou falar uma verdade sobre o Tio Montanha, que muita gente aí no YouTube fala mal dele, fala que ele é isso, que ele fica imitando ele, você entendeu? Fica imitando. Minha família, nossa família, cara, é o jeito do cara, tá? E você e muitas pessoas que criticam ele, falam dele, inclusive, teve um criador de conteúdo aí que eu não esperava por isso, eu não esperava uma atitude dessa de um cara que falasse, chegasse na internet e atacasse outro criador de conteúdo, citando assim, de tão baixo nível, imitando, falando. E ele falou, ele deu a entender, no vídeo em questão, ele deu a entender que o Tio Montanha falou certas coisas que não sei o quê, que o Tio Montanha não sabe de nada, que não sei o quê, cara, ele nem assistiu o vídeo, nem assistiu o vídeo inteiro. Não é possível que ele assistiu o mesmo vídeo que eu, tá? Porque, cara, não é possível que o cara, o que o Tio Montanha fez, aonde ele pegou, ele mostrou dados. Diferente do cara que só ficou falando. É isso que tem muito no YouTube hoje. É isso que tem. E eu estou defendendo o Tio Montanha aqui sim, porque a galera critica muito. Ele está lá na dele, criando conteúdo. É o único canal no Brasil. Eu faço isso também, mas ele faz muito mais. Que é citar os outros criadores de conteúdo, mas menores. Eu também não sou grande, não, gente. Eu também não sou, não. Mas ele está numa posição que ele fala de outros criadores de conteúdo. E isso parece que incomoda. Aí o cara, que já está vindo numa baixa de views, como todo mundo, eu posso me incluir nisso, porque o nicho do motocicismo no Brasil hoje esfriou muito. Aí o cara, que já está numa baixa de views, ele não enxerga que o problema pior disso tudo é o jeito que ele trata os inscritos dele. E quem assiste? Aí o cara para uma câmera, fala por 16 minutos, se não me engano. Segundo o que ele mesmo fala, bosteja na internet. Para uma câmera para bostejar na internet. Uma pessoa que devia ser exemplo para outras pessoas, com a idade que tem, em vez de ficar fomentando discórdia, intriguinha. Entendeu? Em vez de ficar eu, 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 porque o cara é só eu, porque eu, que não sei o que, eu, que não sei o que, eu. Cara, em vez de, sabe, ajudar, procurar somar no motociclismo, querendo ajudar as pessoas. Em vez de, cara, eu vou dar um exemplo aqui. Em vez de ficar procurando patrocínio, atras de patrocínio, e fosse mais dedicado aos inscritos, era muito melhor do que ficar procurando intriguinha, atacando o tio Montanha na internet. Ele, não é só o tio Montanha que ele ataca, não. Ele fala de todo mundo que fica lendo ficha técnica, lendo... Eu também falo, gente, podia muito bem ler site aqui. Eu não faço isso, mas... Eu citei nomes alguma vez? Precisa disso? E outra, não é um criador de conteúdo, dois, três, quatro... Cara, quantas vezes você já vira o criador de conteúdo? Que lê site, cara. E hoje é aniversário do tio Montanha. Bem lembrado, Wesley. Verdade. Hoje é aniversário do tio Montanha. E o cara é super do bem, mano. Super do bem. E a galera fica... É, não sei o quê, não sei o quê. Cara! Você entendeu? Pra quê, mano? Pra quê? Aí o cara que fica... Entendeu? É só um desabafo, gente. É só um desabafo. Vocês não são... Quem tá assistindo não é... Não é idiota. Vocês sabem muito bem quem são as pessoas que vocês assistem. A índole das pessoas que vocês assistem. Vocês sabem muito bem. Entendeu? Então... Hum! Tchau! Tchau!